Olá, está no ar mais um CMC TV em Destaque, programa que traz todos os domingos um pouco do que pode ver no canal 893 da Belfive, a televisão do Correio da Manhã Canadá. Entre os destaques de hoje, governo federal libera ajuda para investimentos em infraestrutura das províncias e territórios, no saúde e bem-estar, mais informações importantes para ter um sorriso bonito e saudável e os pormenores sobre as ajudas canadianas ao Líbano, na sequência das explosões em Beirute. Notícias internacionais, mais destaques no Canadá e muito mais para ver depois do nosso primeiro intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. A nossa performance faz a diferença. E também é oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional. desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos borges. Borges, o símbolo da qualidade. É borges, é bom. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. Carlos Valente sabe colocar no rosto dos seus clientes o sorriso perfeito. Senti-me embaraçada com os meus dentes, mas com os novos implantes sou toda sorrisos. A minha vida mudou completamente e ganhei a confiança necessária para encontrar um novo amor. Com implantes dentários podes transformar de isto para isto, só numa visita. Mudamos a vida das pessoas, um sorriso de cada vez, com dentes fixos, no mesmo dia. A partir de Agosto de 2020, a TAP inaugura nova rota em Montreal e aumenta o número de voos em Toronto. Toronto-Lisboa, 3 voos semanais. Montreal-Lisboa, também 3 voos semanais. E brevemente Toronto-Ponta Delgada. Viaja com a TAP com toda a confiança. Rezer já em flytap.com Com o regresso gradual da economia à normalidade, um anúncio importante foi feito pelo governo federal do Canadá. Províncias e territórios canadianos vão receber 3,3 mil milhões de dólares destinados a infraestruturas relacionadas com a pandemia. O apoio faz parte do pacote de 33 mil milhões já anunciado. O governo federal está a incentivar projetos de infraestruturas nas províncias e territórios do Canadá. Depois do anúncio do pacote de 33 mil milhões de dólares para ajudar os governos locais canadianos, o Executivo Liberal revela agora que 3,3 mil milhões desses fundos vão financiar infraestruturas destinadas a responder aos desafios da pandemia. Entre as infraestruturas que o governo liberal quer ajudar a construir, incluem-se escolas e lares de idosos, bem como instalações que promovam o distanciamento social, como ciclovias e percursos pedestres. Apesar do foco estar na pandemia, o governo também apoia a construção de infraestruturas que previnam inundações e incêndios lorestais. O anúncio foi feito pela Ministra Federal das Infraestruturas. Catherine McKenna acrescenta que o governo quer acelerar o processo de candidatura a estes fundos e financiar 80% dos projetos aprovados. Ainda sobre a pandemia, um novo estudo concluiu que os lares de idosos com fins lucrativos foram palco de mais mortes do que os lares de idosos sem retorno financeiro em Ontário. Um novo estudo relativo a Ontário sugere que os lares de idosos com fins lucrativos foram mais afetados pela pandemia do que os lares geridos pelos municípios ou sem fins de acumulação de capital. A análise foi publicada no Canadian Medical Association Journal e dá conta de surtos mais graves e de um maior número de mortes por coronavírus nos lares de idosos com retorno financeiro. O estudo levanta questões sobre o estatuto dos proprietários dos lares de idosos, depois da Associação do Setor ter garantido, no ano passado, que esse fator não tem qualquer impacto na qualidade dos cuidados prestados. Foram analisados 623 lares de Ontário, de 29 de março até 20 de maio. Em conjunto, esses estabelecimentos abrigaram mais de 75 mil séniores, a maioria dos quais com problemas de saúde físicos e cognitivos. Mais de 5.200 contraíram coronavírus e mais de um quarto dos infetados, 1450, morreram. Vamos a mais alguns destaques recentes aqui no Canadá e começamos com a informação de que o número de partos prematuros desceu de forma significativa durante a pandemia. Mas a comunidade médica não sabe porquê. Um grupo de investigadores canadianos decidiu, por isso, investigar a tendência. A queda dos nascimentos prematuros durante a pandemia da Covid-19 tem sido um quebra-cabeças para a comunidade médica. Desde que a pandemia começou, vários hospitais reportaram a tendência. Em Calgary, o número de bebés prematuros registrou uma queda de 37%, em Edmonton de 20% e em Ottawa de 30%. Já em Halifax, foram menos 80% os bebés a nascerem antes da data prevista. O fenómeno não é exclusivo do Canadá. Na Dinamarca, os nascimentos prematuros caíram 90% e na Irlanda, 70%. Também os Estados Unidos da América e a Austrália apontam para reduções significativas dos partos antes de tempo. Um grupo de cientistas canadianos decidiu agora abordar o mistério médico. Os investigadores querem descobrir se a redução dos prematuros é apenas um erro estatístico ou se faz parte de uma tendência alargada ligada às alterações que a Covid-19 provocou na vida das pessoas. Um estudo de âmbito internacional está a ser conduzido na Universidade de Manitoba. O objetivo é inquirir 19 países e envolver dezenas de médicos. Apesar do estudo estar na fase inicial, há já algumas especulações em cima da mesa. A redução da poluição durante a pandemia, a menor exposição das graves a infecções e a diminuição do esforço físico durante o confinamento podem explicar a queda dos partos prematuros. Os vídeos foram captados durante os protestos de dia 8 de agosto em Monte Real e mostram centenas de pessoas a manifestarem-se contra o uso obrigatório de máscara decretado pelo Governo Provincial do Quebec. A maioria dos manifestantes participou nos protestos sem máscara. Apesar de todos condenarem a regra que prevê o uso do equipamento de proteção pessoal, diferentes motivações e ideologias justificaram a presença na manifestação. Alguns acham que o uso obrigatório de máscara é um atentado à liberdade e um mecanismo de controlo das pessoas. Outros são contra o governo do Premier François Legault e contra o luso-canadiano Horácio Arruda, Diretor-Geral da Saúde Pública no Quebec. Não é o primeiro protesto deste tipo no Quebec. A Vice-Premier da província, Genevieve Grilbo, já disse inclusivamente que as pessoas têm pleno direito de protestar desde que não ponham em risco a saúde dos cidadãos. A Ledger e a Association for Canadian Studies voltaram a auscultar a opinião pública, desta vez sobre a recém-anunciada decisão de Donald Trump de reintroduzir uma taxa alfandegária de 10% sobre o alumínio importado do Canadá. De acordo com o inquérito, 58% dos entrevistados norte-americanos discordam do imposto. Os canadianos também foram ouvidos. Os resultados já eram de esperar. 90% dos cidadãos do Canadá dizem-se contra a decisão da Casa Branca. A análise foi conduzida entre 7 e 9 de agosto e inquiriu mais de 1.500 canadianos e cerca de 1.000 norte-americanos. O Governo Federal do Canadá já reagiu. A Vice-Primeira-Ministra, Chrystia Freeland, garantiu que vai retaliar em breve com 3,6 mil milhões em impostos sobre o alumínio dos Estados Unidos. Daqui a pouco, um resumo do que foi notícia noutros países nos últimos dias. E no segmento saúde e bem-estar, mais informações importantes sobre os cuidados com os dentes. Há 35 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns de distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods para si e para a sua família. A medida que os negócios reabrem, continua a praticar distanciamento físico e a lavar as mãos frequentemente. Ajuda a parar a transmissão do Covid-19. Visite ontario.ca barra coronavírus. Pago pelo Governo do Ontário. Na Lota CiaFood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Danda Street West no 1455. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacom, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies. Mantenha um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Ivy Castle. Restaurante, espaço de eventos e lounge. Um lugar preparado para todas as ocasiões. Casamentos, batizados, eventos empresariais, festas de Natal e muito mais. Desfrute da cozinha internacional e portuguesa. Serviço de almoço e jantar, sempre no ambiente familiar. Estamos no 2120 da Dundas Street East, em Mississauga. Contacte-nos pelo 416-464-9797. Situação complicada no Calgary Zoo. Dois pandas gigantes estão em risco devido à falta de bambu importado da China. O Jardim Zoológico de Calgary deixou o alerta. Os seus dois pandas gigantes correm risco de não serem alimentados devido à redução das importações de bambu fresco da China. A organização já anunciou em maio que pretende fazer regressar os animais à China. Em causa, a disrupção no fornecimento de bambu, provocado pelas restrições da pandemia. Os pandas gigantes consomem 40 quilos de bambu fresco por dia. A planta compõe 99% da dieta dos animais, levantando por isso preocupações relativamente à sua sobrevivência no Jardim Zoológico de Calgary. Atualmente, é a província de British Columbia que fornece bambu à organização. Mas essa fonte deixará de estar disponível em setembro. Os dois pandas chegaram a Calgary em março de 2018, no contexto de um acordo feito entre o Canadá e a China. A parceria deveria terminar em 2023. Saiba agora os pormenores sobre as ajudas do Canadá ao Líbano na sequência das explosões que devastaram Beirute. Jacinto Rodó comprometeu-se a doar mais 25 milhões de dólares ao Líbano na sequência das explosões que destruíram parte de Beirute e mataram mais de uma centena de pessoas. O valor junta-se aos 5 milhões anteriormente anunciados, totalizando 30 milhões em ajudas humanitárias para a recuperação da capital libanesa. Em comunicado, o primeiro-ministro canadiano disse estar de luto pelas vidas perdidas no dia da explosão. Ofereceu as suas sinceras condolências às famílias e amigos que estão a sofrer com a tragédia. Rodó também convidou os canadianos a fazerem doações através do Lebanon Matching Fund. Trata-se de uma plataforma criada pelos liberais que prometeram igualar os donativos feitos pelos canadianos entre 4 e 24 de agosto. No anúncio de segunda-feira, dia 10 de agosto, foi ainda aumentado o valor máximo dos donativos que o governo se comprometeu a igualar. Agora são 5 milhões, mais 3 do que o anteriormente anunciado. Segundo Karina Gold, ministra do Desenvolvimento Internacional, o limite anterior de 2 milhões foi alcançado em menos de 48 horas. Hora de saber quais são os destaques internacionais dos últimos dias. De segunda a domingo, os telejornais ao longo do dia na CMC-TV estão sempre atualizados com os fatos mais importantes noutros países. As toneladas de nitrato de amónio que destruíram Beirute foram encomendadas em 2013 pela fábrica de explosivos de Moçambique. Esta é a propriedade da empresa Moura e Silva, da Póvoa de Lanhoso. A empresa portuguesa afasta qualquer responsabilidade sobre a carga que ficou retida em Beirute. A determinada altura, a entidade a quem comprámos informou-nos que não conseguia entregar porque o navio estava retido em Beirute. Estamos a falar de 2013. O navio ficou retido em Beirute. E informaram-nos, porque nós precisávamos para o nosso negócio daquele tipo de material, que iam então substituir aquela encomenda que ficava para eles, para eles venderem onde quisessem, por outra que nos mandaram, como mandaram muitas outras depois. As secretas e a Polícia Judiciária vão investigar os negócios da fabricante de Póvoa de Lanhoso. A Moura e Silva desconhece qualquer investigação, mas mostra-se disponível para a colaborar. A polémica em redor das eleições presidenciais na Bielorrússia não para de aumentar. Depois de ter deixado o país, Svetlana Tikhanovskaya partilhou um vídeo onde referiu ter tomado a decisão difícil de abandonar a Bielorrússia numa altura em que ocorre uma repressão a um movimento de protesto contra as eleições presidenciais muito contestadas no país. Alexander Lukashen está no poder desde 1994 e é apelidado por muitos como o último ditador da Europa. Joe Biden prometeu e cumpriu o candidato democrata às eleições presidenciais americanas, convidou uma mulher para o acompanhar na luta contra Donald Trump. Tenho a grande honra de anunciar que escolhi Kamala Harris, uma lutadora destemida pelos pequenos e uma das melhores servidoras públicas do país. A senadora Kamala Harris tem 55 anos e chegou a ser uma pré-candidata à Casa Branca. Ainda assim, a falta de apoio foi-lhe desistir da presidência dos Estados Unidos da América. Filha de pai jamaicano e mãe indiana, Harris é a primeira mulher negra e a primeira pessoa de ascendência indiana a ser nomeada para um cargo nacional. Devido a um tiroteio, Donald Trump foi retirado por agentes secretos da sala onde fazia uma atualização da Covid-19 nos Estados Unidos na Casa Branca. Poucos minutos depois, o presidente regressa à sala e explica aos jornalistas que foi obrigado a sair porque no exterior da Casa Branca estava a decorrer um tiroteio. Estas imagens aéreas mostram uma mancha negra a lastrar nas águas, geralmente azul turquesa das ilhas Maurícias. Estima-se que cerca de uma tonelada de petróleo da carga do navio japonês que encalhou nas Maurícias já tenha escapado para o mar. Chuva forte e granizo intenso provocaram estragos na Andaluzia. A rua de Deesa, em Estepa, na província de Sevilha registrou a ocorrência mais grave da tempestade que atingiu a região de Andaluzia, em Espanha. Parte de um muro de uma vivenda caiu e a força da água acabou por arrastar um peito. Um dos vulcões mais ativos da ilha indonésia de Sumatra entrou em atividade e projetou uma coluna de fumo de 5 quilómetros. A nuvem cobriu várias aldeias num raio de 20 quilómetros à volta do vulcão Sinabung. Nos últimos 10 anos, cerca de 30 mil pessoas foram forçadas a deixar as casas devido à atividade deste vulcão. Eficácia e imunidade duradoura. Foi desta forma que o presidente da Rússia descreveu a primeira vacina registrada contra o coronavírus. O executivo de Vladimir Putin já tinha anunciado em julho que o fármaco desenvolvido em Moscou estava a ter bons resultados. A vacina vai chamar-se Sputnik V, uma referência ao primeiro satélite do mundo e à Guerra Fria. A Rússia já terá recebido pedidos de 20 países interessados no fármaco. O presidente russo já confirmou que uma das filhas foi vacinada. Após dois meses de testes, Putin quer uma produção da vacina em massa. Durante este mês, as autoridades russas querem vacinar milhões de pessoas. Os primeiros deverão ser professores e profissionais de saúde da linha da frente no combate à Covid-19. Faltam 90 mil milhões de euros para financiar o desenvolvimento e a distribuição equitativa de uma vacina contra a Covid-19. O alerta é da Organização Mundial de Saúde, que diz continuar a existir um enorme fosso entre os fundos necessários para travar a pandemia e as verbas disponibilizadas pelos governos. Até agora, a Organização Mundial da Saúde tem apenas 10% do montante necessário, com o mundo prestes a atingir os 20 milhões de casos e os 750 mil mortos. A Organização reiterou que os próximos três meses são cruciais para acelerar a investigação das vacinas e que a janela de oportunidade precisa de ser aproveitada. O segmento Saúde e Bem-Estar deste domingo traz mais informações importantes para garantir um sorriso bonito e também saudável. Olá, bom dia, bem-vindo a mais um Saúde e Bem-Estar. E hoje vamos falar mais especificamente sobre a saúde dentária, não é assim? É assim mesmo. Então diga-me, quais são os serviços especializados que oferece na sua clínica? Na nossa clínica oferecemos várias especialidades, serviços, que são mesmo específicos para pessoas que têm muita dificuldade em comer, aguentar os dentes, poder dar um sorriso sem a dentadura que estiver a cair. E todas estas especialidades são diretamente em tentarem resolver problemas, não é só os problemas normais, mas aqueles um bocadinho mais complicados. Sim, porque às vezes nós fazemos uma prótese e não nos conseguimos adaptar a ela. Há maneiras de conseguirmos nos adaptar a ela? Há, todos nós somos um bocadinho diferentes, mas a maior parte das vezes é prótese de baixa. Há dois casos. Há o caso quando a pessoa não tem dentes e falta de oço. É o que se vê muito na parte de baixo da mandíbula, o maxilar inferior, falta de oço. Mas isso acontece porque perdem os dentes e não resolvem o problema logo, não é assim? É, também. Porque vão para dentro da massa. A forma dos maxilares são duas partes. A mandíbula tem duas partes, o osso próprio e depois tem o osso em cima que está a aguentar as raízes. O corpo, ao fim de um tempo, se não tiver as raízes, começa a desaparecer este osso. E depois, claro, tem muito pouco osso para suportar a placa de baixo. A placa de baixo, a dentadura de baixo é sempre mais difícil por causa disto, também porque é menos material em termos de um tapa ao céu da boca, o osso move um bocadinho e a língua, claro, a língua vai para um lado, vai para o outro e também levanta a prótese. Sim, porque nós como não estamos habituados, parece que temos ali qualquer coisa estranha e temos sempre lá com a língua, não é? Bem, é isso também, mas mesmo as pessoas que estão habituadas, custa muito habituar a segurar esta prótese. Isto é, talvez, uma parte das nossas especialidades é resolver estes casos ou com coisas em materiales moles, borrachas, ou às vezes a pessoa tem que decidir e... Desistir? Desistir, não consigo dizer agora, não faz mal, vocês perceberam bem. É com um bocadinho de cola, mas em geral o mais importante é um poste que está lá no osso para substituir a raiz que a pessoa tinha antigamente. Porque nós agora vemos o dente, mas temos a raiz. E uma pessoa que tem uma prótese é um grande bocado de plástico. E pondo umas garras, uns implantes, os parafusos dentro dos ossos, os maxilares, isto é que vai encaixar na prótese para poder aguentar e mastigar a boca. Fixar. Fixar o dente, exatamente. Exato. É assim, a prótese não vai mexendo quando a pessoa está a comer. Não vai mexendo quando está a comer, pode comer coisas duras, pode comer uma maçaroca, pode sorrir à vontade, pode engolir, pode tossir, pode respirar e não vai saltar. Isto é o que nós temos muito gosto de fazer e fazemos isto há muitos anos e percebemos várias temas que se pode usar para suportar este caso. E como é que os seus pacientes se sentem depois destes tratamentos? É como o dia da noite. Agora, imagina, Dina, uma pessoa não pode comer, está sempre a comer com cuidado e a prótese ou a usar cola todos os dias. Isto é um processo, não é de um dia para o outro. Há um que é um processo que nós vamos falar no outro dia, dentes num dia. Mas este processo agora é uma coisa que a pessoa nota uma diferença tremenda. Porque antigamente não podia comer uma maçã, agora pode comer uma maçã. E o gosto... São coisas simples. Coisas simples. Para nós é simples. É simples. E é triste e não há necessidade da pessoa estar a sofrer assim para o resto da vida. Só é esta a especialidade e ainda por cima e mais importante, talvez a coisa mais complicada que nós fazemos é nos casos quando a pessoa tem muitos dentes que já foram desteridos, estão podres, estão a mexer, estão a doer, cheira mal às vezes. Estes casos são os casos mais complicados que nós vemos e que nós temos muita experiência em poder ajudar estas pessoas. E mais lá à frente vamos falar sobre alguns desses exemplos no outro programa. Porque o tempo é pouco e vamos ter que nos despedir e dizer no que é que vamos tratar na próxima semana. Para a próxima semana vamos falar um bocadinho mais de audição e talvez ainda mais um bocadinho sobre, tene-te a ser este barulho que as pessoas têm nos ouvidos e como é que pode-se tratar da falta de audição com aparelhos auditivos, digitais, aparelhos invisíveis, o que for preciso. Então já sabe, não perca. De seguida, notícias sobre o impacto do aquecimento global no Ártico Canadiano e sobre como a tecnologia está a ajudar na preservação do planeta. Os pormenores logo após o intervalo. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado, com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dandas e Dupont. STA Building Services, proteção sanitária proactiva de agentes infecciosos ultrasecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolório. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. STA Building Services. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia, no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Cansado das dores e enfraquecimento de dentes? Não gosta do aspecto dos seus dentes? Se calhar está cansado de usar dentadura larga? Não é preciso usar dentaduras desconfortáveis? Considere trocá-la num dia por implantes ou dentes permanentes. Os novos dentes parecerão os seus dentes naturais. A nossa equipa de especialistas pode dar-lhe dentes fixos e permanentes no mesmo dia. Ligue para nós hoje para começar o seu novo sorriso. O aquecimento global preocupa e já está a afetar o Ártico Canadiano. A última plataforma de gelo totalmente intacta entrou em colapso. De acordo com os investigadores, o bloco encolheu mais de 40% em apenas dois dias. A última massa de gelo totalmente intacta do Ártico Canadiano entrou em colapso. Segundo o Canadian Ice Service, o enorme bloco encolheu mais de 40% em apenas dois dias, no final do mês de julho. A plataforma de gelo Milne fica na orla da ilha Ellesmere, um território canadiano escassamente povoado. A notícia foi avançada pelo Canadian Ice Service no Twitter. A organização explica que, acima da temperatura normal do ar, os ventos do mar e as águas abertas em frente à plataforma são a receita perfeita para contribuir para o seu colapso. A longa massa de gelo flutuante encolheu cerca de 80 km². Citado pela imprensa canadiana, o glaciologista Luke Copland compara a dimensão da plataforma a cidades inteiras. Registros recentes revelam que este ano, o verão do Ártico canadiano ficou 5 graus Celsius acima da média dos últimos 30 anos. E o programa Falar Global, que faz parte da programação da CMC TV, traz sempre um olhar mais profundo sobre as questões ambientais e as tecnologias que ajudam a preservar o planeta. Acompanhe. O programa de hoje é dedicado à conservação do nosso planeta e começamos por lhe mostrar algumas soluções para o problema das alterações climáticas. Estamos a enfrentar uma era de emergência climática e temos pouco tempo para reverter todo o mal que as ações humanas têm causado à natureza. É altura de mudança e a Europa espera conseguir reduzir em 40% as emissões dos gases com efeito de estufa até 2030. Uma das medidas é a limitação da entrada de carros poluentes em algumas cidades europeias, entre elas a capital portuguesa. A utilização de energias renováveis também está a ganhar terreno e a abrir caminho para uma maior eficiência energética. E até na agricultura estão a ser adotadas medidas mais sustentáveis de utilização dos solos. Tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. E tem que ter um impacto também na forma como os países se relacionam, ou seja, como o mundo se relaciona. Isso começa com as pessoas. As pessoas também, cada ação importa, o IPCC fala, e cada ação não é uma ação de governo somente, é uma ação que sai de cada um de nós. Um exemplo muito interessante, né, que vejo no meu neto de sete anos, hoje ele vai no supermercado e ele vai olhar se aquele plástico que está naquela embalagem é renovável ou não. Então ele já está tomando decisões. É muito interessante a gente ver isso. Só que nós não temos muito tempo para esperar essas crianças crescerem. Certo? Elas estão nos ajudando, mas a gente precisa de ações muito mais rápidas e já. O IPCC é uma organização composta pelos Estados-membros da Organização Mundial de Meteorologia e das Nações Unidas, que estuda a base científica das alterações climáticas, avaliando os seus riscos e impactos, tal como as soluções já existentes para combater este problema. A ciência tem ajudado a identificar as causas deste problema global e a comunidade científica está empenhada em encontrar soluções. Exemplo disso são os cerca de 300 especialistas que estão reunidos aqui na Universidade do Algarve a preparar o sexto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Um dos objetivos deste último relatório é explicar com evidências científicas a diferença para o planeta entre um aumento das temperaturas de 1,5 ou de 2 graus centígrados, tendo em conta a meta do Acordo de Paris, assinado em 2015, que compromete os Estados-membros das Nações Unidas a um aumento abaixo dos 1,5 graus. Se não conseguirmos fazer até 2050 zerar ou compensar as emissões residuais de CO2, não vai acabar o mundo. Mas vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais caro. E muitas das tecnologias que estão sendo pensadas, os seus impactos não estão cientificamente provados ainda. As chuvas torrenciais, as vagas de calor, a seca extrema e os incêndios florestais são sinais de que temos de agir e depressa para garantir a sustentabilidade do planeta. A subida do nível do mar é outra consequência do aquecimento global, que está a provocar o derretimento das massas de gelo que se continuarem a desaparecer podem fazer com que algumas ilhas e zonas costeiras fiquem submersas. Os oceanos representam mais de 70% da superfície terrestre e são fundamentais para o equilíbrio da Terra. Sem eles, muito provavelmente, o clima estaria muito mais frágil do que está atualmente. O oceano não só está mais ácido, a temperatura elevou-se e também tem problemas de desoxigenação. Se nós pensarmos nisto tudo, de facto, temos que ter mais cuidado na forma como vamos desenvolver a nossa economia e as nossas atividades. Obviamente, há muitas, muitas oportunidades no oceano e o oceano também pode contribuir para este processo de descarbonização e de necessidade de alimentar o planeta com comida mais saudável, que está nos organismos marinhos, mas são desafios. Antes de chegarmos a um ponto de não retorno, é realmente importante que os decisores políticos entendam a urgência de pôr em prática ações mais amigas do ambiente. A sociedade em geral também tem de contribuir e aceitar uma mudança radical nos hábitos de consumo e, acima de tudo, de mentalidade. Hora de ouvir a mensagem do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança de hoje. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center Olá, hoje quero partilhar consigo sobre algo extremamente importante. sobre o vivermos de consciência limpa. E quem não precisa de viver de consciência limpa? Ou antes, quem é que nunca cometeu erros? Quem é que nunca falhou? Todos já o fizemos. E certamente que todos já desejamos ter o poder de poder voltar atrás no tempo e apagar alguns dos erros que cometemos. Algumas das escolhas que fizemos e até algumas das palavras que nós dissemos. Oh, como seria bom poder voltar atrás e corrigir alguns erros e evitar algumas falhas. Sobretudo aquelas que nós sabemos que causaram tanta dor quer para nós, quer para os outros. E todas essas coisas, por vezes, perseguem-nos e ficam-nos a pesar na consciência. Se não podemos voltar atrás, pelo menos no sentido literal, então a questão é como viver hoje com a consciência dos erros do passado? Como devemos nós lidar com os erros já cometidos? Talvez até se sinta aprisionado na sua consciência por algo grave que fez. Grave ou não, seja como for, o seu passado, hoje eu trago-lhe boas notícias. Não importa os erros que cometeu no passado, não importa o quão grave foram as suas falhas, em Jesus Cristo, há esperança e salvação para si. Em Cristo temos oportunidade de uma nova vida, de novos começos, pois nela somos perdoados. Não temos que viver presos ao nosso passado e aos erros que possamos ter cometido, pois nele há perdão. Perdão para todos os que se arrependem. Recordo-vos o que disse o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Uau! Que desafio e que palavra reconfortante. Li recentemente a notícia de um homem nos Estados Unidos, que há uns anos atrás matou cinco pessoas, relacionado com negócios de droga. Ele foi preso e recebeu sentença de morte. Durante os anos, na prisão, teve contato com o Evangelho e recebeu a Jesus Cristo. e houve uma mudança na sua vida. Uma pergunta, será que há perdão para alguém assim? Talvez nos seres humanos e nas famílias que ele prejudicou, nunca encontre perdão. E até houve consequências que ele não pôde evitar, apesar das cartas dos líderes religiosos, a atestar que aquele homem estava diferente. ele acabou por receber a pena capital, a morte. Aos olhos dos homens, morreu como um assassino. Mas aos olhos de Deus, morreu como perdoado. Aos olhos dos homens, fez-se justiça. Mas aos olhos de Deus, Jesus Cristo fez justiça em seu lugar, trazendo perdão à sua vida. E não é uma questão de merecimento, pois ninguém merece o perdão de Jesus Cristo. É a graça que significa favor e merecido de Deus. Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Deus põe um mas na nossa história. E quando Deus põe um mas na nossa história, podes ter cometido muitos erros. Mas Deus tem o poder de te perdoar por causa do que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. E uma vez que aceitamos Cristo, já não somos o nosso passado, nem os erros que cometemos. Está escrito, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lá. E diz ainda outro texto, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, encontramos o perdão necessário, o perdão suficiente, perdão para tudo e para todos. Nele, temos oportunidade de começar de novo, com uma nova consciência, com um novo cadastro. Não é uma consciência aliviada apenas, mas uma consciência transformada. Não se trata de um remédio para remediar a situação, trata-se de uma solução completa e total. Uma nova oportunidade, um novo começo, uma nova identidade, com um passado resolvido, com um passado perdoado. Viver de consciência limpa, sim, é importante e possível quando nos arrependemos, reconhecendo as nossas falhas e pecados e aceitamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador na nossa vida. E não há nada como podermos viver livres na nossa consciência. Aceite Jesus Cristo e experimente o seu perdão e a sua liberdade hoje mesmo. Eu chamo-me Rui Nunes, pastor da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Este foi o programa A Esperança. Obrigado pela sua companhia. Já sabe que esperamos a sua visita. Deus abençoe. A esperança sim, a esperança sim, a esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. No próximo bloco os pormenores sobre a volta à luz o que este ano é virtual e o resumo do programa Azores em destaque não vai querer perder. Não consegue dormir porque sona ou não usa a máquina CPAP porque não pode ou não quer? Por que não experimentar o nosso confortável dispositivo portátil? É uma máquina sem fios ou tubos embaraçosos garantida para reduzir ou ressonar. Ligue para marcar uma consulta para um teste que vai recompensar. Comece a respirar a caminha de uma vida mais longa e saudável. À medida que os negócios reabrem continue a praticar distanciamento físico e a lavar as mãos frequentemente. Ajuda a parar a transmissão do Covid-19. Visite ontario.ca barra coronavírus. Pago pelo Governo do Ontário. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chara Professional da Canton. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao Governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova no College of Nauseington que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa para lhes servir melhor. A partir de agosto de 2020 a TAP inaugura nova rota em Montreal e aumenta o número de voos em Toronto. Toronto-Lisboa 3 voos semanais Montreal-Lisboa também 3 voos semanais Teoresemente Toronto-Ponta Delgada Viaje com a TAP com toda a confiança. Reserve já em flighttap.com Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. I am an artist. I just started my training and I am Leona. O programa Azores em Destaque traz conteúdos interessantes sobre os Açores e é exibido na CMC TV todos os domingos a partir das 21 horas. Aqui na Siri pode ver agora o resumo do que foi preparado para hoje. Seja bem-vindo ao Azores em Destaque Desta Semana Trazemos-lhe cultura como sempre e tradições. Vamos estar no Museu do Tabaco na Freguesia da Maia a antiga fábrica de tabaco a mais antiga do arquipélago. Vamos a uma inauguração do Centro de Interpretação da Agricultura em Santana na Associação Agrícola de São Miguel. Vamos estar à conversa também com o barista Gerson Andrade e vamos a uma exposição de casamentos do século XX onde podem ver desde a indumentária aos acessórios a fotografias e vídeos. Assista já a um pequeno resumo. O Museu do Tabaco da Maia aparece da recuperação de alguns edifícios da antiga fábrica do tabaco da Maia. A antiga fábrica do tabaco da Maia começou a laborar aqui na freguesia em 1871. Ainda de uma forma muito rudimentar. há clientes que já me pedem desenhos totalmente diferentes na qual que eu tenho o hábito de fazer desenhos em 3D ou no qual coloridos que é feito com corante alimentar. O aprendimento foi no YouTube no qual com muita prática já vou ao longo de 10 anos aprendi o segredo desta arte também vem do creme de leite. Trata-se de um projeto que faz parte dos propósitos desta Associação Agrícola em que a Câmara Municipal também se revê neste propósito nomeadamente como foi dito pelo seu presidente quer do governo quer da direcção em que retomar um bocadinho e valorizar o passado para projetarmos o presente e o futuro. Revejo-me perfeitamente nessas declarações e julgo que será mais um polo de atração turística para o Conselho. Alguns foram induados outros foram sedidos e emprestados e eu depois a gente com tudo o cuidado depois há de devolver isso às pessoas porque há pessoas que acabam por ter esses vestidos e esses todos esses apetrechos como uma recordação de um tempo passado de muita alegria e portanto não se querem desfazer deles na totalidade. Portanto também não é esse o interesse o interesse é dar a conhecer envolver a população porque vêm com os pais filhos e comecem a perceber antigamente que usava-se esse vestido ou usava-se esse rame e também com a amostra das fotografias relembrar tempos passados que agora já não nota-se que os nossos filhos já não vão muito nesta onda mas pronto é o nosso passado e é efetivamente faz parte da nossa história. Para o programa completo esperamos por si no CMC TV e no canal 893 da Belfive A Volta a Luso é um evento solidário que mobiliza a comunidade luso-canadiana e não só para angariar fundos que sustentam os trabalhos desenvolvidos pelo Luso-Canadian Charitable Society Este ano como aconteceu em praticamente todos os eventos de verão no Canadá a programação foi totalmente reformulada para se adequar às restrições do isolamento social Os pormenores sobre o assunto para ver agora numa conversa entre a jornalista Tereza Lencastre e o presidente da LCCS Jack Prazeres Estamos connosco hoje o Jack Prazeres presidente da Luso-Canadian Charitable Society Bem-vindo Jack e muito obrigada por esta entrevista virtual O nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a Volta Luso que é um percurso a pé de bicicleta e de moto que a Luso-Canadian Charitable Society faz todos os anos e que este ano vai fazer novamente apesar da pandemia mas num formato muito diferente não é verdade? Então eu ia lhe pedir que nos explicasse exatamente como é que isto vai acontecer Sim, em primeiro lugar obrigado por esta oportunidade e um olá a todos os ouvintes este ano vai ser muito diferente devido a esta pandemia que nos aconteceu vamos ter ideias novas vamos ter que fazer coisas muito diferentes este ano vai ser uma volta virtual portanto é a volta sem barreiras nem fronteiras pode ser feita em qualquer parte do mundo pode ser feita em Portugal na Flora em qualquer parte não é? basta aderir ao nosso website e ver como é que é as pessoas podem andar de pé podem correr podem andar de bicicleta podem andar de moto podem saltar podem ir nadar podem fazer tudo tudo o que é a ideia não é? e angriar fundos para ajudar a Luso porque como sabes nós dependemos destes eventos que era a volta o Golfo e o Gala todos eles foram ou vão ser cancelados portanto vamos defender tudo somente desta volta virtual que está agora neste início muito bem este ano a volta representa também um tributo não é verdade a David Harvey quem é que foi o David Harvey? sim este ano é um tributo David Harvey David Harvey foi uma das pessoas que era presidente do BPA Benefit Plan Administrators que nos ajudou desde o dia 1 antes de começarmos a Luso ele já nos estava a ajudar e a empurrar para a frente e a dizer faça 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 todos os anos nunca falhou tudo o que era galas tudo o que era golpes tudo o que era voltas a pé tudo o que nós fizemos ele sempre apoiou e sempre com muitas ideias também infelizmente o câncer foi mais forte que o David e levou este ano passado e então nós decidimos fazer então um ponto de respeito ao David Harvey por tudo o que ele fez durante a vida cá esteve e ajudámos também participa a 183 como sponsor principal a Unipainters a Painters Union também muitas dos sindicatos muitas empresas também que eles tentam ajudar mais ou menos aquelas do costume que costumam ajudar mas também muitas delas este ano têm dificuldades porque há muitas empresas há muitas lojas tudo que tem dificuldades estão fechadas há muito tempo e portanto não é fácil angriar aqueles fundos que eram nos outros anos portanto por isto pedimos um apoio muito grande à nossa comunidade e pessoal de negócios para aqueles que podem para darem aquilo que puderem porque é essencial para manter estes programas não é fácil não é fácil para os pais como sabe já há 3, 4 meses têm os filhos em casa sem poder sair ter tomado conta deles 24 horas nós temos ajudado sempre com alguns almoços com alguns jantares a ir lá levar a casa também com o Zoom eles fazem programas durante o dia fazem art, crafts e estão sempre em contato os nossos empregados estão sempre em contato com os nossos utentes todos os dias com a maior parte com aqueles que conseguem para as pessoas participarem na volta como é que exatamente devem proceder? vais-te ir no nosso website luzoccs.org resistarem-se ou fazer o donativo não é preciso resistar se não quiser diz lá donate cargar no botão donate se às vezes há pessoas que têm mais dificuldade que o computador hoje podem ligar para o 416 761 9761 761 9761 e instação 203 e ligar e fazer o seu donativo através do telefone também podem fazer mas era mais engraçado se realmente participassem na volta fossem andar a pé tirassem uma fotografia mandassem para o nosso website a mostrar o que estão a fazer como muitos já têm efeitos já estamos com uma eu acho que já chegámos a 120 mil dólares hoje portanto temos um queríamos chegar aos 250 mas ainda falta a meta é de 250 mais de meio mês portanto eu sei que as pessoas estão à espera até o dia 15 a partir do dia 15 vão fazer-nos uma surpresa tão grande que vai ser um montante tão grande conseguimos fazer um ano normal e ajudar todas estas famílias que realmente precisam da nossa ajuda muito bem convidamos então os nossos telespectadores a visitarem o site da Luz ao Canadian Charitable Society para participarem nesta corrida solidária a volta Luz que decorre até ao dia 30 de agosto muito obrigada Jake e parabéns pela iniciativa Na programação da CMCTV há um espaço exclusivo para quem faz questão de ter por perto um amigo de quatro patas são sempre informações importantes para o bem-estar dos animais domésticos que trazem alegria a muitas casas Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma hora de estimação Olá pessoal Não vamos começar com cães não vamos começar com golfinhos vamos começar com felinos Estamos no Conselho de Almada na zona da Romeira que está a sofrer grandes alterações Tenho conhecimento desta colónia desde 2013 comecei em 2014 a esterilizar esta colónia era uma colónia com a volta de 50 animais muitos bebés muito gato adulto também mudámos de sítio já três vezes e estamos aqui neste sítio agora ao pé da Etar há cerca de dois anos Há muitas escolas fechadas agora no verão mas nós no Hora de Estimação também gostamos de desafiar as regras e viemos ao Centro Sagrado da Família em Algex ver como é que miúdos e patudos podem aprender em conjunto de facto as crianças e as pessoas que nós apoiamos estão desejosas de nós podermos com tranquilidade poder usufruir da mais-valia que é ter animais aqui na nossa escola A PIPA foi a primeira foi abandonada à porta do nosso escritório a Maggie foi a segunda que é a Yorkshire foi-me oferecida por uma criadora de Yorkshire a Blush foi há cinco anos em que também foi mais uma vez presa no escritório na cancela do escritório e a Gloss eu sou voluntária num canil na Amiama há cerca de três, quatro anos e passaram por mim milhões de animais e de repente ali aquela Gloss ela era muito boneca e tinha muita pose e estas são as minhas cães ponto final no CMC TV em destaque de hoje lembre-se que basta ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Belfive para ter acesso a todos os nossos conteúdos acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais partilhe, comente deixe a sua sugestão obrigada pela companhia e até para a semana